Legendas por TIAGO ANDERSON Me levando para o outro lado Os tempos estão perdidos, você fez sua mente? Prontos para ir? Quantas vezes você vai me perguntar isso? Para o esvame É muita coisa para fazer ao mesmo tempo Tem autópsia do corpo Tem investigações que a gente está fazendo dos caras Tem aquelas torres que me matou Temos que ir lá falar com os druidas Tem um molequinho perdido da véia lá Nossa, tem muita coisa ainda Tem alguns bichos Tem alguns monte de bichos que eu tenho que matar aqui E entregar para o pessoal Para poder receber a recompensa Mas se eu não tivesse gastado tanto com o livro Talvez eu teria Dinheiro para aquela armadura Eu gastei tanto com os livros Aqui o Jean-Pierre O que é isso? Eu estou aqui sobre a nota Finalmente Goto os livros? Eu faço Ten wolf pelts Wonderful O título de Royal Jägermeister Vai ser meu Ou seja Eu vou ser um mercador Farewell Ah é? Eu recebi? Eu não vi subir dinheiro Não vi subir nada Mas tudo bem Eu vou tentar... Tudo que eu ver Quando for planta E não tiver inimigo próximo Eu vou tentar pegar Preciso fazer Andorim urgente Falar nisso Eu ia ver no jornal Sobre Andorim Nossa Nem tem entrada Cadaverina Semidone Cadê fórmulas? Aqui é Andorim Prefeitos Andorim necessitarem A regeneração de vitalidade A polícia fez Explosição Explosição É Ele 2.0 Algo forte De alta qualidade Deve ser usado Como base Eu preciso de ácido, sulfúrico, Hedis, Hedis e aether Mas eu vou dar uma fuçada nisso ai Vamos ver se eu consigo fazer manualmente, sei lá Bom, basicamente era isso ai O que a gente tem para fazer aqui? É isso, vamos agora olhar as missões e o que tem para fazer deste lado Preciso ver uma turismo... não Seis potes de cego e de cachorro para o colveiro Medula de três angolos para a Calc's name Três angolos Usa para esse cemitério Então não vai ser por aqui que eu vou encontrar Aquele monstro que praticamente já enfrentei aqui, só esse golem que eu vou enfrentar Corpo duro, espada, maioria... o que é duro? É insensível a golpe de espada, é a maioria dos efeitos O golem pode ser parado por seu criador, geralmente o gigante é colocado em movimento por imagem Então um grande choque elétrico pode incapacitar ou até destruir ele Coração desviando de golem É, a gente vai enfrentar um desses logo logo Contrato de atinutos, reunir Devo reunir três, usamos atinutos para o jardineiro Onde é que eu vou encontrar? Ah, eles eu vou encontrar aqui no meio, senão naquela caverna Ah, é bem isso mesmo Tem que levar o garoto, blá 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 Tem que ir para os druidas Deveria ter o pântaro e dar a resposta para... Yervin Que é lá onde estão os druidas Ah, é isso mesmo Nossa, tem um maior caminho longo até chegar lá Cadê? Eu tô aqui Dá pra gente ir pela esquerda 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 Acho que é só isso mesmo É isso mesmo Tem que ir lá, não tem escolha não Vamos lá grande, corre, corre Aí Depois que eu matei aqueles monstros a galera veio pra cá Eu vou tentar evitar tretar com... ah, tem inimigo ali ó Vou tentar evitar treta Já perdi a trilha já Pra lá Vou tentar evitar um pouquinho, ó O combate Já cansei já de matar esses inimigos dessa região Nossa, tem um monte aqui Engraçado assim, Drawner de morto, Drawner de morto, Drawner de morto Já tô me intimidando de novo Não tá certo Opa Mas são duas Ah, elas atacam de longe Nem escolha não Pró Nossa, me assustei Nem esperava não Do nada Beleza Quais Daripto Com o Pra cá Um espécie grande não se arrasta Não tem ninguém aqui não Então, nada? Talvez... Para alguém capaz de tomar um risco. Estou ouvindo. Mas a planta de Begatip deveria estar plantando no esvampo. Eu entendo que é valioso. A droga que faz é... Colegre uns brancos e... Podemos ganhar um pouco. Eu peguei por mar, enfrentamos o perigo. Então, nós dividimos o profeta. Você não sabe o que a Begatip parece, nem onde vender. Ok, vamos jogar Herbalista. Ok. Vamos jogar Herbalista. Great! Begatip Blossoms parecem como... Orchids. Clumps crescem no esvampo. Vê-las para o ferriman. Pregue aqueles que vivem no esvampo, se você não encontrar. Eu vou enviar as flores para o ferriman. Assim que eu encontro. Ah, agora eu preciso encontrar... As flores de bidens. Nunca vi essa flores. Eu vou enviar as flores de bidens. Problemas? Eles parecem como... Red Orchids. Certo. Eu vou começar a enviar. Parabéns. Você responsável? Não. Nós nos preocupamos. Claro que nós responsáveis. Nós somos lombardos. Você trabalha para você? Ou para alguém? Nós somos independentes. Mas, nós conseguimos ordens de mercantes como Luvardin. Nós temos semanas de trabalho e uma boa volta. E uma boa volta. Nossa, tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Nossa, tem muita coisa. Uma boa volta. Com o perigo em frente, você precisa de disciplina. Eu regalo com uma peça de ferro, para que eles possam voltar a casa de segurança. A maioria vai. Vai. Com o local? Eu acho que um monte de devianos. Os brinquedos babblam sobre seus louros no mundo do fundo e os druids não gostam de ser fechados. Beleza. Algumas informações. Preciso agora encontrar essa... Essas ervas. Essas ervas. E você concorda com isso? Duas lhe. Duas lhe gatilhas. Doas lhe 잘 cuidar. Digo, eu não gosto. E você não gosta de sentir. É... Não gosto. Olha. Você acha que eu gostaria de ler? Eu recebi a notificação de que os meus filhos em Vizima caem... Eu queria voltar e estar junto. Mas isso significa que eu não consegui cair em tanto tempo para nós sobreviver a Winter. Então eu realmente gostaria de vender alguma coisa da minha antiga antes de eu ir Interessado? Mostra-me o que você tem Bem, nada especial Um pedaço de arroz, uma flaca de álcool e um rosto que eu inheritei do meu pai Eu posso colocar em uma fórmula para uma medicina de hangover realmente Tudo isso para apenas 200 oran Isso é muito apagado Isso é muito Escute, eu estou realmente em necessidade O que você diria a 150 oran É ainda muito apagado Eu vejo que não somos capazes de fazer um acordo Adeus Poxa Queria ajudar ele Bom, depois eu vou ver se eu não consigo falar com ele novamente 150 é muita grana É engraçado que no Phantom As unicas coisas que eu encontro é o olho de corvo O eléboro E a não sei o que lá A branca É a branca? Calma, a branca Aqui deveria ter muitos tipos de arma Mas tudo bem Segue Vai lá Vai lá Muita branca Vou falar com essa galera aqui É Não 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 Sim A briga E mais uma coisa, quem são esses Hawkers? Criminais raros que suplementam armas para a Scoia'tael. Seu nome deriva da palavra Elven para ravenous greed. Nossa, eu nem lembro. É tanta missão. Vamos embora. Vamos precisar levar eles para o lugar do blog. Que é aqui ó. Então vamos lá galera. Olha a galera aqui. Nossa, o bom já não? Eu amo isso! Agora que eu vejo eu to usando a espada de monstro. Espada errada. Amigo, acho que deu ruim nisso aí. É. Pronto. Até que foi de boa. Mas infelizmente morreu alguns soldados. Nossa, 50 oures. É bom hein. Galera tá cheio de louro hein. Sobrou dois soldados. Engraçado que acabei cancelando uma missão. Bom, que seja. O importante é que essa eu completei. Seguir frio de gente boa. Tá aí, morreu dois, mas não pega nada não. Foram só dois. Trêm um grande só. Vá helpless gente. Então, vheim centralины termos. Vámonos! Provamos um fogão! Bom побphao! Evas! Esse vale é confoução! Vamos lhe faim para tudo. Em Armor, que da Java tá muito bem, Eles a tur魔. Elesholderam nosu. Você será valer prisa de sua dedicação. O Orde se cuidar de seus amigos. Eu não confio isso. Eu vou provar. Eu investiguei aqueles que nos atacaram no sewers. E? Eles estão interessados em Witches. Outro apareceu em Vizima antes de você. Berengar. Sim. Eu decidi que ele se desculpe em Salamandra. Beleza. Eles vão querer você também. Então Berengar está vivo. Isso está ficando interessante. Obrigado, Siegfried. Amigos precisam de ajuda. Vai receber 200 oros. Tá bom. Missão atualizada. Segredo de Berengar. Poderia até usar eles ainda. Acho que bem que já estão na merda. Bom, beleza. Vamos lá. Vamos falar com os droidas. Pensei que tem aquela droida também. Ali, a Morin. Tinto pena de você. Can you help? Sadly, no. Perhaps my sisters from Broculon could help. But they are far away. Tell me about Broculon. Broculon is the Dryad homeland. A wilderness untouched by humans. Those surrounding Broculon wish to claim our forests and thus, humans and Dryads fight continuously along the borders. Who is winning? Our archers are matchless. But how long can we resist the brute force that rendered humans the world's rulers? So you agree with the elves and dwarves fighting for independence? Those children? They have long forgotten the struggle's meaning. Craving blood and revenge. Having only contempt for humans. They fail to see they begin to resemble the humans themselves. We merely defend our home, Gwynblade, and have no ambition of driving humans into the sea. I think it would be a merit to say this proponent. What are you doing here? Tis a secret. Though I'm taking the chance to visit this grove of old, beautiful trees. Tell me about your lives. Broculon is our home. Ithlin, our lady. We live in harmony with the forest, flowing through the thickets and knowing the forest's secrets. Are you happy? Like humans, we have joys and sorrows. Though our end is near. The war with the humans continues. And our numbers diminishes. Tell me about Broculon. Broculon is the dryad homeland. A wilderness and who is winning? Our archers are match. Why don't you reach a compromise with the humans? Ha! You treat concessions as weaknesses and believe acts of goodwill are traps. You will never accept our otherness. Look at the camera, he's talking about it. Tell me about your life. Broculon?! Brugada? A gente falou sobre isso aqui, vamos lá. Faço o Broculon. Não, beleza. E aí, tiozão? O que é isso? Eu estou procurando Baggertyck Blossoms. Nós podemos suprar a árvore, mas um preço razoável. Falta com o homem que tende o oco. Adeus. Boa! Barulhão! Ah, está aqui. Vou pegar uma ervinha aqui, apesar que tem uns lobinhos ali embaixo, né? Mais uma ervinha. Ah, apesar que é só essa mesma aqui, vou pegar essa cicluta aqui. O que é que eu tenho que falar daqui? Salgueiro Falar com o ancião aqui O que é que eu já falei? Ah, não, não Eu posso, mas como eu disse Eu vou pagar, chama-se uma donação para a prevenção de mais devastação do ambiente 500 Orans Isso é muito As coisas estão ficando mais caras e nós temos que viver de alguma forma Eu não sei se tem isso não mais Vem quando você está pronto Deixa eu ver a brincadeira dele Nossa meu, olha quanto custa esses livros, é muito caro Será que é ele que vende a planta lá? Fruto de baliça Ou é que é a flor de bidem Mas eu acho que eu preciso mais de uma Comprei só uma só para ver Então Ele vende bastante de erva Ele vende bastante de erva Fórmula para a floresta Maribor Tenho vontade de comprar esse herbário dos druidas aqui, olha Vai sobrar... se eu comprar vai sobrar pra... vou comprar Ah não, mudei sem querer Cadê? Vamos vender pra ele o livro agora ou ele só vende, não compra Tá, então já sei que tem que voltar lá na cidade depois pra vender O que é isso? Tempestade de custo de 500 oran E não um oran menos A Mãe Nature mantém suas margens? Não faça luz do segredo O que é isso? O que é isso? Aqui são 500 oran I await my storm It's no easy feat I'm no common mage Harnessing storms with absurd stone posts O que é isso? 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 Devo botar o para-raio nas mãos do golem. Beleza gente, a gente teve uma informação bacana. Que aquela vez que eu morri pro raio, então vou colocar o para-raio na mão do golem e vou ativar. E na vez do raio vira em mim vai dele, só que ele já deixou bem claro que... Se preparem que vai ser treta. Quando eu entendi é basicamente isso. Vou pegar essas ervas por aqui. Parece que tem um local aqui pra gente descansar. Tinha mensagem que a gente tinha que entregar lá do caro também. Porto seguro. Flores de ouro, Bidens é uma arma variável e rara. Olha lá, Bidens. Até sei onde que é. Eu poderia ir atrás dessa do Bidens e depois dos golem. É basicamente aí, eu já trouxe a informação e já vi o que tinha que fazer já. Então beleza. Então galera, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. E no próximo a gente vai lá atrás desse Bidens e a gente também vamos lá ver como é que vai ser a treta com esse golem aí. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo da nossa série de The Witcher. Falou e até mais. Tchau.